Olá, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura, falando de mais gadgets, surpreendentes, tecnologias pra você. Vou falar hoje sobre o Slim Tinto, que é uma tomada inteligente. O que ela faz? O Slim Tinto, é uma tomada inteligente, você coloca na sua tomada, você liga os aparelhos aqui, pode ligar uma régua, liga um ventilador, por exemplo, nesse buraco aqui, e aí você fala para o seu Google Home, para o Alexa, fala assim, ligar o ventilador. Ele libera energia aqui, automaticamente, e o ventilador liga. Desligar o ventilador, ele corta a energia desse aqui e o ventilador desliga. Então, na verdade, você dá comando de voz pra ele ligar e desligar a energia que passa por aqui. E também, ele mede a energia por um aplicativo de quanto você tá gastando com isso aqui ligado no produto. Então, você tem uma televisão que tá sempre ligada aqui, um monitor que tá sempre ligado aqui de computador, que geralmente, pessoas da sua casa, sua esposa, sua mãe, falam, você tá gastando muita energia sem monitor ligado o dia inteiro. Então, você já mede aqui e mostra no aplicativo, ó, não tá gastando energia no monitor, não. Não, não é um monitor que gasta energia, é o seu secador de cabelo. Você fica 10 minutos. Então, você vai medindo. Se você ligar uma régua cheia de coisa aqui, mede a energia de tudo da régua, aqui, vai pro aplicativo e mostra o que que tá gastando mais energia. Muito bacana, barato, 20 dólares, o Slit Tinto. E o design dele, bem prático, você coloca na tomada e ele não, é, ele não compromete a tomada que tá embaixo, né? Em diferente de outros que você coloca e não consegue usar a tomada que tá embaixo, esse aqui, ó, o design é pro lado. Tem duas tomadas e não compromete. Aqui tem um botãozinho de ligar e desligar cada uma das tomadas, se você quiser também manualmente, não só por voz. E padrão americano, você tem que usar o adaptadorzinho para conseguir ligar aqui. Tem o QR Code com mais instruções. Se você não sabe, use a câmera do seu iPhone, apunte a câmera do seu iPhone pro QR Code, que já vai abrir a página, tá? Vem uma notificação pra abrir a página com as instruções, não precisa de nenhum aplicativo pra ler o QR Code. E no Android, você usa o Google Lens, se eu não me engano, arrasta o dedo ali no Samsung Galaxy, por exemplo, no Samsung S9, arrasta o dedo pra cima, clica no Google Lens e aponta a câmera pro QR Code, que você vai conseguir ler as instruções, tá bom? Muito bacana, Smart Plug Slim Tinto. É a tecnologia ajudando cada vez mais as nossas vidas. E a gente se vê no próximo vídeo. E não esquece, curta o vídeo, se inscreva no canal, pra você conhecer mais tecnologias surpreendentes no mundo, e ver meus reviews, minhas análises. Um abraço do Tony Ventura pra você, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho